Tudo bem com você? Eita, tudo bem com você? Tudo bem, Denis? Feliz sábado. Esse lugar fica muito lindo quando você está aqui, sabia? Muito bonito mesmo. Você é e sempre será muito bem-vindo a este lugar. Você está na casa do pai. E não importa se você já está um tempo sem falar com ele, não importa quanto tempo você está sem falar com ele, não importa quanto tempo você tem deixado ele de lado, você tem virado as costas para ele, não importa. O que importa é que a casa do pai é sempre a sua casa. Então sinta-se em casa, sinta-se à vontade. Essa programação foi pensada, foi planejada e está acontecendo por um único objetivo, de que a mensagem de Deus encontre um lugar especial aí no seu coração. Então desde já abra seu coração para a mensagem que você vai ouvir. Deus quer falar com você. E se durante a mensagem alguém aí do seu lado tentar puxar algum assunto, com todo amor e carinho, você dá uma cotovelada aqui entre a segunda e a terceira costela, e manda essa pessoa ficar quieta e diga para ela que você prefere ouvir Deus do que ela. Mas preste bem atenção, abra o seu coração para a mensagem que você vai receber. Você que está em casa nos acompanhando pelo YouTube, é também muito bem-vindo. Eu quero aproveitar a oportunidade para pedir uma coisa para você, aproveitar que você já está aí, clica aí no botãozinho de se inscrever, aperta no sininho, clica lá no sininho, nas notificações, para você não perder nada. Eu vou dizer uma coisa, está vindo novidade por aí. E é só isso que eu vou dizer. Não vou dar spoiler, mas está vindo novidade. Então para você não perder, se inscreve aí, ative as notificações, para ficar por dentro de tudo. Eu nunca imaginei que algum dia eu iria falar isso, gente. Eu me sinto um youtuber falando isso. É incrível, é muito legal. Mas que bom, que bom que você está aqui. Antes de entrarmos, antes de abrirmos a palavra de Deus, eu gostaria de orar com você mais uma vez. E a minha oração agora vai ser por um objetivo bem especial. Durante esses últimos dias, essas últimas semanas, você e eu temos visto catástrofes acontecendo em diversos lugares, seja aqui em São Paulo, no Brasil ou no mundo. São pessoas que perderam muito. Eu não vou dizer que perderam tudo, porque Deus continua disponível para elas. Elas não perderam Deus. Mas elas perderam muito. Pessoas perderam família, pessoas perderam casas, carros. Sabe, os seus bens. E elas têm lutado cada dia mais. Cada vez mais a situação tem piorado para elas. A Adra tem feito um trabalho fantástico com as famílias atingidas no litoral. E eu já quero começar apelando para você. Para que você de alguma forma se envolva nisso que está acontecendo, sabe? Para que de alguma forma você doe algo que você tem, seja tempo, recursos, talento, não sei. Quando você puder, entre lá no site da Adra, entre no Instagram da Adra, e veja quais são as formas que você pode ajudar essas pessoas. Veja quais são as formas que você pode estar contribuindo pela vida dessas pessoas. Seja através de doação em dinheiro, através de doação de roupa, de alimento, de atenção, de oração. É justamente a doação da oração. É justamente esse processo de oração que nós vamos fazer agora. E na oração eu vou pedir para que Deus tenha a misericórdia dessas pessoas. E que Deus use a você e a mim como um braço para alcançar e salvar essas pessoas. Você pode fechar os olhos novamente para orar comigo? Senhor, a gente está aqui mais uma vez na tua presença. Porque nós temos um objetivo em comum. Nós queremos orar pelas vítimas da catástrofe que aconteceu aqui no litoral de São Paulo, em todo o território do Brasil e no mundo. Nós queremos orar pelas pessoas que têm que têm sido tragadas pela maldade, pelo pecado. Pessoas que têm sofrido percas, pessoas que têm chorado luto, pessoas que não sabem aonde irão morar. Pai, o meu pedido nessa manhã é que o Senhor use a igreja do Belém como teu braço para salvar essas pessoas. Que o Senhor use a igreja do Belém para que as pessoas que foram atingidas também possam encontrar a paz e o conforto que hoje a igreja do Belém está sentindo. Usa-nos, estamos à tua disposição e faça da forma que o Senhor bem entender e nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Abra a sua Bíblia no livro de Atos. Livro de Atos, capítulo 2. Livro de Atos, capítulo 2. Eu sei que é rápido, mas quem já achou diz, eu achei. Quem não achou diz, espera, pelo amor de Deus. Eu ouvi uns, só os espera, ninguém falou pelo amor de Deus, né? Mas eu vou ter misericórdia de vocês. Livro de Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 42 até o verso 47. os últimos versos do livro de Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2, dos versos 42 ao 47. Na minha versão diz o seguinte, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. essa semana nós começamos os dez dias de oração. Começamos quinta-feira. Ela se encerrará no próximo sábado, dia quatro, com um mega jejum, dez horas de jejum que nós faremos. E durante essa semana, enquanto eu estava pensando sobre o que falar, pensando sobre o que pregar, eu tentei buscar na minha memória quando foi que houve essa institucionalização dos dez dias de oração. Quando foi que nós como igreja, como instituição adventista, adotamos esse programa? Dez dias de oração e dez horas de jejum. Como que isso se tornou algo comum, algo normal no nosso calendário anual na igreja na América do Sul e a igreja adventista mundial. E foi quando eu me deparei com Atos. É justamente desse texto de Atos que foi tirada a ideia dos dez dias de oração. Se você vai em Atos capítulo um, você vai conhecer, é bem conhecida a história, você vai perceber, Jesus depois de ressuscitar passa quarenta dias com seus discípulos. Ao final desses quarenta dias, enquanto está subindo para o céu, Ele dá ordem para os discípulos, permaneçam em Jerusalém, até que, até que venha a segunda ordem. Os discípulos ficaram em Jerusalém e o capítulo um, verso quatorze, diz que eles passaram os dez dias seguintes em oração. Os dez dias seguintes, eles continuavam firmes em oração, unânimes na oração. Ao final desses dez dias, aconteceu algo épico, que você já ouviu falar, você já falou sobre isso, você já pensou sobre isso e sabe o quanto isso é fantástico, eu estou falando sobre o Pentecostes, onde milhares de pessoas ouviram a palavra de Deus, se converteram e milhares foram batizados. O livro de Atos, ele foi escrito por Lucas, Lucas não era um discípulo direto de Jesus, na verdade ele era mais um discípulo de Paulo, Lucas é o mesmo autor do evangelho de Lucas, e Atos é como se fosse uma continuação do livro de Lucas, é mais ou menos assim, ele pesquisou, ele conversou com várias pessoas, fez uma pesquisa, conversa com discípulo, conversa com outro discípulo, e ele foi montando a sua pesquisa, e agora ele escreve o evangelho de Lucas, e ele envia esse evangelho para um homem chamado Teófilo, pouco tempo ou tempos depois, ele agora escreve o livro de Atos, para enviar para o mesmo Teófilo, Teófilo era uma autoridade existente no primeiro século, tendo isso em mente, você tendo isso em mente, você precisa entender que Lucas era um gênio na escrita, na verdade a estrutura que ele coloca no livro de Atos é incrível, o livro de Atos começa com relatos ali em Jerusalém, Pentecostes, a reunião da igreja ali em Jerusalém, depois ele vai um pouquinho mais além, ele vai para a região da Judéia e Samaria, e aí você conhece a história de quando Felipe se encontrou com Eunuco, de quando Pedro teve que ir a Cesareia para conversar com o centurião, sabe, ele expande um pouquinho, e o livro de Atos termina com as megas viagens missionárias de Paulo, e Lucas faz isso por um motivo muito simples, para dizer para Teófilo, que a ordem de Cristo havia sido cumprido, aquela ordem que ele deu no capítulo 1, verso 8, quando ele diz, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, como na Judéia e Samaria, e até os confins da terra, ele mostra isso exatamente da forma como Jesus disse, é a forma como ele mostra ser chamado de atos dos apóstolos, mas seria muito mais convincente se fosse atos do Espírito Santo, porque muito mais do que falar sobre as ações e as atitudes que os apóstolos tinham, o livro de Atos apresenta o trabalho do Espírito Santo na igreja cristã primitiva e através da igreja cristã, Lucas como eu disse é um gênio, ele escolheu cada uma das palavras para escrever o livro de Atos esse texto aqui, esses versos que nós acabamos de ler, são os versos que vêm logo na sequência do Pentecostes, os discípulos passaram dez dias orando, acontece o Pentecostes, milhares são batizados, e esse aqui é o texto na sequência, incrivelmente na sequência, tanto que o Pentecoste está justamente no capítulo 2, e quando eu digo que ele escolheu as palavras, ele usa exatamente as mesmas palavras depois do Pentecostes, das mesmas palavras usadas antes do Pentecostes, para mostrar também para Teófilo e para nós, que o Espírito que cuidou dos discípulos, o Espírito que permeava nos discípulos enquanto eles oravam antes do Pentecostes, foi o mesmo Espírito que reinou, que governou após o Pentecostes, e uma das palavras que se repete é quando ele diz eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, mas esse dedicar não é só eles ouviram, não é só eles tomaram nota, não é só eles prestaram atenção e estudaram, não é muito mais do que isso, na verdade a ideia dessa expressão é eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, eles se mantiveram firme na doutrina dos apóstolos e continua o verso 42 eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e a comunhão e ao partir do pão comunhão é uma palavra polissêmica tem vários significados pode ser a comunhão entre os irmãos, pode ser a minha comunhão com Deus, enfim tem vários significados possíveis o significado que eu quero utilizar porque é o que eu creio ser o que mais se encaixa nesse texto se diz respeito a quando os irmãos estão em comunhão os irmãos estão juntos buscando algo superior buscando uma consagração quando quando os irmãos juntos eu me junto com você a gente está aqui unido buscando a consagração e eu acredito que essa seja a ideia principal da palavra comunhão aqui por todo contexto que está acontecendo por todo contexto literário a comunhão que a igreja primitiva experimentou foi viverem juntos unidos orando buscando a consagração pedindo batismo do Espírito Santo juntos sabe hoje se fala muito sobre consagração hoje fala-se muito sobre revivamento sobre reforma sobre mudança de vida muito se fala acontece que na grande esmagadora maioria das vezes a comunhão que se é dita hoje é mais fixa é mais voltada para o pastor porque o pastor precisa revivar a igreja o pastor precisa fazer uma reforma na igreja o pastor precisa e sim o pastor precisa sim é claro mas muito mais do que isso nós como igreja precisamos juntos nos unir em busca dessa reforma de forma belíssima Ellen White diz no livro serviço cristão uma das frases mais um dos parágrafos mais lindos e mais fortes dela quando ela diz os pastores podem pregar sermões aprazíveis e convincentes e fazer muito esforço para edificar a igreja e fazê-la prosperar mas a menos que seus membros façam individualmente sua parte como servos de Jesus Cristo a igreja estará sempre em trevas e sem forças o pastor o pastor pode vir aqui e pode pregar o melhor sermão possível o pastor pode inspirar você mas se isso não brotar no seu coração se a igreja se nós como um corpo como uma comunidade não estivermos unidos no propósito de nos consagrarmos de nos reavivarmos tudo isso será em vão a nossa igreja continuará em trevas a nossa igreja continuará sempre dando passos para trás enquanto eu não me preocupar com a sua salvação enquanto você não se preocupar com a minha salvação e assim juntos cuidarmos uns dos outros nunca avançaremos nunca teremos o sucesso que a igreja primitiva teve a pior uma das piores invenções a mais diabólica talvez inventada tem sido a forma como se é pregado a salvação individual ai eu tenho que me preocupar comigo a minha salvação e você se você quiser ir para o inferno que vá eu tenho que preocupar com a minha salvação deixa eu falar uma coisa para você se você não estiver preocupado com a salvação do seu irmão é melhor você começar a se preocupar com a sua salvação eu não eu não fechar os meus olhos tapar os meus olhos e ouvidos e ver que o meu irmão está indo a passar das lagas para o inferno e eu simplesmente sorri e dizer que está tudo bem eu não posso fazer isso eu não posso simplesmente sorri e dizer minha vida está tudo bem está tudo perfeito quando pessoas que eu amo estão muito perto do inferno e eu ficar tranquilo na verdade certa vez John Wesley o criador o originador da igreja metodista disse em uma das suas frases mais espetaculares a fé que não começa sozinha não começa ou seja o seu encontro pessoal com Deus a sua fé deve brotar do seu relacionamento com Deus e não pegar fé emprestada de outras pessoas a fé deve brotar de você algo só seu individual a fé que não começa sozinha não começa porém a fé que acaba sozinha acaba essa fé que você tem que eu espero que você tenha encontrado de forma pessoal no seu relacionamento com Deus não pode se manter no seu relacionamento só você e Deus ela deve se abrir para outras pessoas você deve viver em comunidade com outras pessoas você deve estar unido com outras pessoas porque quando nós falamos sobre salvação individual e cuidado da salvação de outras pessoas nós podemos ter uma atitude de duas opções a primeira atitude é com uma atitude de caim que sem escrúpulos e sem o mínimo de simpatia de empatia sem absolutamente nada se atreve a olhar para Deus e dizer por acaso sou eu o guardador do meu irmão por acaso eu sou responsável pelo meu irmão eu sou responsável por mim e se ele quiser ir para o céu ou para o inferno ele que se vira eu sou responsável por mim mesmo você pode ter essa atitude como a de Pilatos que lavou a mão e dizendo se você quer ir para o inferno que vá ou você pode ter uma atitude como a de Moisés que no alto do monte Sinai vendo que o povo estava corrompido que o povo estava se afastando de Deus disse Senhor dá mais uma chance para esse povo perdoa esse povo ou então risca meu nome do livro da vida ou o Senhor dá mais uma chance para esse povo ou então pode cancelar minha salvação Senhor eu coloco a minha vida eterna em risco para que o Senhor salve o meu irmão para que o Senhor salve o meu companheiro para que o Senhor salve essa pessoa que está comigo que vive comigo que tem ido comigo a igreja do Belém coloque a sua salvação em risco coloque a sua salvação em jogo para salvar o seu irmão juntos buscavam a consagração a igreja primitiva buscava consagração e um orava pelo outro um auxiliava o outro um se colocava à disposição do outro e como Jesus fez eu me coloco entre a ira de Deus e o pecador que ainda não se arrependeu dizendo Senhor se for para depositar sua ira sobre alguém deposite sobre mim eu coloco a minha vida em risco em cheque para que o meu irmão seja salvo a igreja cristã no tempo que nós estamos vivendo tem sofrido diversos ataques muitos ataques de todos os lados e um dos motivos de ataque uma das maiores acusações e para mim das mais sérias trata-se de dizer que nós cristãos somos intolerantes que nós odiamos que não temos compaixão e quando eu vejo essas acusações eu penso aonde foi que nós erramos aonde foi que a gente falhou porque quando o nosso mestre esteve andando por essa terra ele disse que nós seríamos reconhecidos como cristãos quando amássemos uns aos outros e hoje nós como cristãos somos tidos como pessoas que odeiam o oposto e eu me pergunto onde foi que nós erramos porque a igreja primitiva não era assim a igreja cristã do primeiro século amava e não somente amava da boca para fora eles demonstravam em atos em ações e nesse texto que nós acabamos de ler diz que eles chegavam ao ponto de vender os seus bens as suas propriedades e dividir segundo a necessidade da igreja e quando eu me deparei com isso por muito tempo eu fiquei me questionando se essa era a melhor decisão será que eles fizeram certo vender seus bens suas propriedades e dividir será que eles fizeram certo será que essa foi a melhor forma e foi refletindo sobre isso foi estudando sobre isso que mais uma vez eu percebi que Lucas escolhe as palavras para dizer algo muito importante para a gente algo fundamental para a gente e quando o texto diz eles vendiam as suas propriedades e dividiam segundo a necessidade ele usa exatamente as mesmas palavras de uma história conhecida por todos de quando um jovem foi até Jesus dizendo o que eu devo fazer para ser salvo e depois de ele dizer que guarda todos os mandamentos de Deus Jesus diz então vai vende tudo o que você tem e dá aos pobres e depois vem e me segue a igreja cristã a igreja primitiva acertou justamente naquele ponto em que o jovem rico falhou eles estavam cumprindo a ordem de Jesus vendendo as suas coisas auxiliando os pobres e seguindo Jesus o que eles estavam fazendo era dizendo para Deus e para o mundo o meu irmão é muito mais importante do que o número de casas que eu tenho o meu irmão é muito mais importante do que o número de camelo zero na garagem que eu tenho eles não tinham carro né era camelo zero o bem estar da minha comunidade é muito mais importante do que os bens e as propriedades que eu tenho e por isso Jesus já que o jovem rico não vendeu as suas propriedades para auxiliar a manutenção desse povo nós vendemos as nossas propriedades nós vendemos nós abrimos mãos dos nossos bens para que a comunidade esteja bem para que a comunidade possa ser atendida segundo as suas necessidades eles sabiam o que era viver em comunidade a ponto de o texto dizer que aqueles que criam eram absorvidos por eles de tal forma que tudo era comum para eles eles tinham tudo em comum e ter tudo em comum aqui não é nós estamos frequentando um lugar em comum não é nós gostamos de um estilo de comida em comum não é nós gostamos de um estilo de roupa em comum não é muito mais profundo do que isso por várias vezes essa palavra comum na bíblia é traduzida como impuro impureza é mais ou menos assim isso se tornou tão comum se tornou tão popular que beira a nojeira e eu vou tentar decifrar isso para você vou tentar exemplificar isso para você de uma forma que você entenda a igreja cristã do primeiro século eram tão unidos as pessoas eram tão unidas tão ligadas umas às outras a ponto de dividirem roupas era quase que ao ponto isso aqui é um absurdo era quase que ao ponto de usarem a mesma escova de dente você está conseguindo entender o nível de proximidade que eles tinham o nível de união que eles tinham o que é meu é seu o que é seu é meu e assim nós estaremos juntos um cuidando do outro um pastoreando o outro eles partiam o pão eu acho incrível a ênfase que Lucas dá no partilhar do pão eles tomavam café da manhã juntos eles almoçavam juntos eles jantavam juntos eles passavam um dia juntos porque eles amavam uns aos outros porque eles cuidavam uns dos outros porque eles estavam tão unidos porque eles tinham entendido o amor de Deus porque o amor de Cristo tinha tomado conta de seu coração e esse amor tinha transbordado e alcançado uns aos outros eles entenderam o amor de Deus desde a minha primeira fala aqui no dia 24 de dezembro de 2022 eu tenho enfatizado uma coisa em todas as minhas mensagens seja no desbravador aventureiro na classe de jovens na classe dos adolescentes nos cultos de sábado ou quarta eu tenho enfatizado o viver em comunidade eu preciso que você saia daqui com esse senso de que nós somos uma comunidade de que nós não somos pessoas separadas de que nós não somos seres individuais mas que somos parte de um corpo nós somos todos membros de um único corpo que é o corpo de Cristo e tendo em mente isso não pode existir o Elias se não existir você não pode existir você se não existir a pessoa que está do seu lado porque não pode existir braço se não existe mão não pode existir coração se não existe cérebro você está me entendendo? Todos nós precisamos estar unidos todos nós precisamos estar de forma tão unida como a igreja cristã era a ponto de tudo ser em comum para a gente a ponto de literalmente sermos uma família porque é isso que somos essa pessoa aí que está do seu lado que está no banco da frente que está no banco de trás essa pessoa faz parte do mesmo corpo que você essa pessoa faz parte da mesma comunidade que você então por que não amá-la mais? Por que não amar mais a pessoa que você cumprimenta no sábado? E de forma belíssima é incrível o vocal livre expressa isso ao dizer que haja mais amor mas que comece em quem? Que comece em mim ame essa pessoa que está ao seu lado e faça o seguinte por que você não convida ela para almoçar na sua casa? Não joga a responsabilidade para o sábado que vem não porque sábado que vem é jejum por que você não convida ela para almoçar hoje na sua casa? Elias a comida é simples demais deixa eu te dizer se a comida não é simples demais para alimentar a sua família ela não vai ser simples demais para alimentar o seu irmão na fé porque não vivemos em comunidade porque não experimentamos um pouco mais o que a igreja primitiva experimentou eu gostaria de poder argumentar e argumentar ainda muito tempo sobre a importância do amor reinar em nós de vivermos unidos cuidando uns dos outros mas eu quero terminar a mensagem de hoje com a história do John John Ferrer capitão John Ferrer ele era capitão da aeronáutica americana e depois de sobrevoar e guerrear várias batalhas ele finalmente decidiu se aposentar das forças armadas e ele entrou para uma esquadrilha de fumaça são aqueles aviões que soltam fumaça e fazem aquelas acrobacias aquelas coisas bonitas sabe ele entrou para a companhia para uma esquadrilha de fumaça que faz eventos que faz apresentações em eventos cívicos e um dia a companhia do capitão John recebeu a incumbência de fazer uma apresentação numa cerimônia cívica que aconteceria eles então viram qual seria as acrobacias que fariam ensaiaram testaram e eles decidiram terminar com algo incrível com uma acrobacia chamada flor de lis quando cinco aviões se alinham sobem juntos dois aviões vão para a direita dois aviões vão para a esquerda e um avião sobe cortando o céu mas esse avião que sobe cortando o céu tem que ter o melhor piloto porque ele precisa manobrar o avião antes que o avião entre em colapso devido a atmosfera e o capitão John era o melhor eles treinaram ensaiaram repetiram várias vezes e finalmente chegou o dia eles estavam preparados e começaram a fazer as acrobacias arrancando aplausos assovios e alegria de todos os espectadores quando finalmente chegou o momento o gran finale o espetáculo a cereja do bolo os cinco aviões então se alinham começam a subir dois aviões vão para a direita dois aviões vão para a esquerda e o avião do capitão John Ferrer sobe arrancando ainda mais aplausos assovios e euforia das pessoas que estavam vendo antes que o avião entrasse em colapso o capitão John Ferrer manobra o avião e consegue retornar mas ao retornar os seus companheiros percebem que o avião está completamente irregular e por isso perguntam no rádio para o capitão o que aconteceu perdi uma das turbinas eles sabiam o que aquilo significava eles sabiam o que representava aquilo e por isso disseram ejeta John eu não posso como assim você não pode ejeta John o avião está caindo ejeta John eu não posso John ejeta eles começaram a falar energicamente freneticamente ejeta John ejeta John eu não posso era a resposta para todas as as exclamações que aqueles companheiros diziam para ele foi quando uma bola de fogo subiu a fumaça alcançou o céu isso resultado do da explosão do avião ao entrar em contato com o chão os companheiros de John pousaram e foram até o local era perto de um vilarejo e eles estavam tentando entender porque que o John um cara tão experiente uma pessoa que sabia que já tinha feito isso várias e várias vezes porque ele não tinha ejetado quando um homem do vilarejo próximo se aproximou e disse a uma altura que eles pudessem ouvir eu vi que esse avião estava caindo estava caindo na direção do nosso vilarejo eu sei que esse homem poderia ter ejetado e sei que ele não ejetou enquanto enquanto não teve a certeza de que o avião não iria cair nas nossas creches nas nossas escolas nos nossos hospitais esse homem literalmente morreu por nossa causa com essa essa frase em mente voltaram para o batalhão voltaram para a base para pegar as coisas de John e irem dar a notícia para sua esposa agora viúva e ao chegar no armário de John eles perceberam que estava escrito capitão John Ferrer e de caneta ele escreveu o terceiro pegaram sua mochila e na sua mochila estava capitão John Ferrer o terceiro pegaram seu uniforme capitão John Ferrer o terceiro ele mandou bordar o terceiro pegaram suas coisas e foram dar a notícia para agora viúva e ao se recompor do baque ela disse o John morreu para salvar outras pessoas esse era o John o terceiro e ao falarem isso intrigou ainda mais os companheiros de John que disseram por favor explica para a gente o que isso significa nós vimos capitão John Ferrer o terceiro em todas as coisas dele explica para a gente e ela disse peraí foi pegar a bíblia do capitão John o que estava escrito na bíblia bíblia sagrada né claro não vai estar escrito outra coisa mas ela disse eu vou ler para vocês o texto preferido de John e ela começou o primeiro grande mandamento é este amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração de toda a tua alma de todas as tuas forças o segundo semelhante a este é amarás o teu próximo como a ti mesmo e o terceiro escrito de caneta pelo capitão e John o terceiro ela disse esse era o verso preferido da vida de John esse foi o verso que ele disse nos nossos votos de casamento esse foi o verso que ele recitou quando os nossos filhos nasceram esse foi literalmente o verso da vida de John e o verso da morte de John aquilo não era só um mandamento aquilo não era só uma fala só uma filosofia mas era um estilo de vida para o John primeiro Deus segundo meu próximo e o John o John é o terceiro em todas as decisões isso não pode ser simplesmente fruto de uma escolha isso é fruto de um milagre isso é fruto do trabalho do Espírito em você isso é o fruto do Espírito reinando e fluindo em você eu quero que ao sair daqui você tenha bem claro isso na sua mente primeiro Deus segundo meu próximo e eu eu sou o terceiro na hora de tomar a decisão que esse senso de comunidade reine em você que esse senso de comunidade esteja tão vivo em você a ponto de você ter essa perspectiva em cada uma seja nas mínimas decisões do seu dia primeiro Deus segundo meu próximo e terceiro eu era esse o pensamento que reinava na igreja primitiva era esse o pensamento que reinou na igreja no período dos apóstolos e por isso o texto diz que maravilhas e sinais aconteciam no meio deles o texto diz que todos os dias diariamente Deus acrescentava o número de pessoas porque eles amavam porque eles entenderam que é comunidade o meu desejo para você é que durante esses dez dias que nós temos dedicado para reflexão e oração e após esses dez dias que nós temos dedicado a reflexão e oração você tem a consciência de que você faz parte de uma comunidade de que você faz parte de um corpo e que você ame na mesma medida que os apóstolos amaram na mesma medida que a igreja cristã amou na mesma medida que Cristo amou ao término desses dez dias de oração ame durante esses dez dias de oração ame ame a Deus ame o seu próximo e você em terceiro eu quero orar com você porque isso não pode como eu disse ser fruto da sua decisão mas é fruto de um milagre do Espírito em você quando o Espírito reina na sua vida quando o Espírito de Deus está sobre você é dessa forma que acontece então eu quero orar pedindo que o Espírito Santo esteja conosco e como nós cantamos venha Espírito Santo e faça morada aqui dentro de mim vai ser isso que eu vou orar e se você concordar com a minha oração eu quero que ao final dela você diga um amém bem forte para que você também seja batizado pelo Espírito seja alcançado pelo Espírito e os frutos do Espírito reinem em você você faça parte de uma comunidade Senhor nós estamos aqui em tua presença sabemos disso acabamos de abrir a tua palavra de ler a tua palavra de estudar e refletir sobre a tua palavra a igreja cristã nos seus primórdios no seu início ela tinha um foco muito grande na comunidade no fato de serem todos corpos membros do corpo de Cristo no fato de amarem uns aos outros e Senhor infelizmente ao longo dos séculos que se passaram nós fomos deixando isso ao ponto de sermos conhecidos como pessoas que odeiam mas eu não quero que a igreja do Belém seja conhecida dessa forma eu não quero que as pessoas que os membros dessa igreja sejam tidos como os que odeiam como os intolerantes mas que sejam tidos como aqueles que amam que sejam tidos como aqueles que tem o amor e o fruto do Espírito no seu coração e para termos o fruto do Espírito nós precisamos do teu Espírito Santo Pai nos ensine a viver em prol do outro nos ensine a viver em prol do nosso irmão para que dessa forma nós nos preocupemos com a salvação deles com a consagração deles com o avivamento deles para que hoje nós estamos aqui orando no Belém em São Paulo mas para que muito em breve nós possamos estar esse mesmo grupo no céu te adorando e ouvindo do Senhor como foi as histórias Pai enquanto esse maravilhoso dia não chega em que poderemos vê-lo face a face nós queremos pedir que o teu amor que o teu Espírito reine em nosso coração para vivermos como um corpo um único corpo como uma comunidade e nós suplicamos isso pelos méritos Jesus amém não é